Hoje vamos falar dos benefícios e privos da masturbação. Se liga só, ele enviou esta mensagem para mim. Homem casado pode masturbar-se? Acho que não há necessidade, né? Você sabia que o homem que ejacula 21 vezes por mês prevê-se contra o câncer de próstata? Falar sério, você sabia que a mulher que utiliza objeto para se masturbar pode contrair infeições ou lesões na região genital? Sacassou, masturbar-se, te faz mal? Esta é a pergunta mais importante que recebo por parte de muitos adolescentes. Para responder estas e outras perguntas, aproveita já. Subscrever-se ao nosso canal para receber mais novidades desta maior plataforma de entretenimento e curiosidade. Eu sou Antônio Calquente e na Calquente TV é aqui onde tudo acontece. Bem, falar da masturbação masculina ou feminina nem sempre é um assunto fácil. A masturbação em si, seja para homens ou para mulheres, não traz perigos para a saúde das pessoas. Apesar de algumas igrejas criarem tabus sobre o assunto ao ponto de chamá-lo de pecado, a masturbação trata-se de uma ação natural e que ainda contribui para o conhecimento do seu próprio corpo e zonas de prazer. Uma mulher que não conhece a origem que dá prazer para o seu corpo e do seu parceiro. Então, uma mulher fria, simplesmente. Não é para tantas, né? Que existem muitas mulheres que utilizam alguns métodos para se masturbar, que é arriscado e perigoso. Muitas delas usam frutas, por exemplo, para se masturbar. Este é um método grandemente utilizado, mas que pode aumentar a chance de desenvolver alergia ou infecções na região genital. Além disso, o uso de frutas e outros objetos pode causar feridas, que servem para portas de entradas e outras doenças. Isso, por si só, é um perigo, mas masturbar-se, portanto, não é o problema. Mas, como tudo, por excesso faz mal. Para os homens, os benefícios associados à masturbação podem excitar o fortalecimento da musculatura do pênis. Ou seja, a masturbação aumenta o tamanho do pênis. O pênis fica mais grande. Neste sentido, a masturbação prevende também a impotência sexual e a incontinência urinária. Prevende o câncer de próstata, a masturbação. Você sabia desse? Pois os estudos indicam que o aumento do número de ejaculação está associado, digo, ao menor risco de desenvolver esse tipo de câncer. Isto é, o homem que ejacula 21 vezes por mês tem menor chance de ter um câncer de próstata. A masturbação auxilia também na melhoria do humor. Pois o orgasmo provocado estimula a produção de neurotransmissões que geram bem-estar para a serotonina. Pode aumentar a produção de anticorpos e turbinar a imunidade que defende o corpo contra doenças. Vale lembrar que aquele que sofre de uma ejaculação precoce, se masturbar antes de um ato sexual, pode retardar o tempo de ejaculação. Vale lembrar também que existem muitas mentiras e tabus sobre a prática da masturbação. É como tudo, por excesso faz mal. Por isso é importante que possamos combater o tabu e falar abertamente sobre este ou essa prática para que seja natural. Menina, evitem utilizar objetos naturais como banana, pepinhos e outros objetos eletrônicos com formato do órgão sexual masculino. Os objetos causam alergias e infecções vaginales. Quem não agata com cedos não chega a ser dele. Por isso, deixe o seu gosto e subscreva-se ao nosso canal para receber mais novidades desta maior plataforma de entretenimento e curiosidades. Diga-me nos comentários qual é o seu ponto de vista acerca da masturbação. Se é pecado ou não. Se não, porquê? Se clicou e gostou, obrigado por assistir. E outras novidades, seias de criabilidade, você não foi aqui. Por isso mesmo, se ainda não está inscrito, aproveita-lhe e subscreva-se ao nosso canal.